O grande Victor, seja bem-vindo no outro lado, cara, estou animado a falar com você, explorar essas coisas, interessante o que você está fazendo hoje em dia, mas cara, quero começar, quem é o Victor, e explica um pouquinho para mim, seu próprio, a jornada com saúde. Hoje, primeiro, queria agradecer o convite, parabenizar o seu trabalho também, que é muito legal ver projetos novos e projetos super legais que conversam tanto com saúde quanto com esporte, então eu fico amarradão nesses projetos. Victor, hoje, sou as fundador da Dobro, e hoje eu moro aqui em São Paulo, junto com a empresa, e desde pequeno sou uma pessoa fanática por esportes, gosto de sempre conversar com todos os esportes que eu vejo, todos me atraem, aquela pessoa que sempre fica na TV olhando corrida, Fórmula 1, futebol, vôlei, basquete, acorda de madrugada para ver a Olimpíadas, então o esporte sempre me atraiu, e saúde vem em paralelo, porque a partir do momento que você pratica esporte, você começa a ver que alimentação, sono, a sua saúde mental, tudo isso acaba sendo construído em paralelo. E isso hoje, para mim, é o meu foco da vida, então a Dobro é realmente um projeto de vida, algo que eu acredito e algo que é o meu propósito também, então saúde acaba sendo muito grande em todos os sentidos. Tem um esporte sempre, você praticou mais na sua infância, você foi um moleque de futebol, quem foi o seu esporte preferido? É, não tem como negar, a gente está no Brasil, então desde criança eu jogava bola, mas ao mesmo tempo sempre fui uma pessoa de rua, assim, corria com os meus pais, andava de bicicleta, e óbvio, né, futebol, escolinha, jogava, só que o interesse mesmo no outdoor, assim, né, em corridas, em ciclismo acabou surgindo dos meus pais, né, meu pai gostava de pedalar, monta um bike, assim, aí a gente pegava bicicleta e ia para o sítio, no meio do canavial, né, tinha esse contato muito interessante com a natureza, e isso também me despertou uma ideia bastante com a questão do endurance, né, de entender, né, esportes de longa duração, porque futebol, né, quando a gente fala de futebol é time, é amigos, é meio que um entretenimento, assim, algo, né, bem, bem social, e aí quando a gente vai para os outros esportes, a gente acaba percebendo que, né, tem outras demandas físicas, mentais, né, outro tipo de preparação, então é, eu fico, assim, super entusiasta, assim, em todos esses esportes. E endurance, você falou, o que foi sobre endurance que te pegou resistência, o que foi? É, eu acho que, assim, desde, sei lá, uns 18 anos eu comecei a fazer algumas provinhas de corrida, né, ah, começa com 5km, 10km, ah, quero fazer meu primeiro 21, é, a mesma coisa na bike, ah, vamos pedalar aí uma hora, depois vamos pedalar 50km, vamos pedalar 80km, então acho que isso muito, né, vem da oportunidade, obviamente, daquele longão do final de semana, né, do questão de tempo, né, e também de curtir, né, eu acho que quando eu olho para o lado do esporte, assim, acho que acima de tudo você tem que estar curtindo o que você está fazendo, você tem que estar com saúde, mas você tem que estar preparado também, né, então, hoje em dia a preparação aí, ela começa, né, no dia anterior, então, é bem bacana, assim, nesse sentido. Cara, você tinha a oportunidade de morar fora do país, fora do Brasil, e que eu acho que isso é uma coisa, ah, é para pessoas que têm a oportunidade muito importante, ainda mais quando você tem uma mente mais jovem, mas você não está atendendo o mundo, porque vai mudar seu filtro do mundo, é o jeito que você vai vendo coisas, então, pode falar sobre essa vivência para você, onde você estava e o que você aprendeu durante esse tempo? Então, Roger, eu fiz administração, né, aqui na FGV, a Fundação Getúlio Vargas, e lá a gente tinha a oportunidade de você fazer intercâmbio para algum lugar do mundo, nesse sentido, né, só que eu, né, optei por trancar a faculdade e, né, ir como turista para os Estados Unidos e arrancar de lá uma oportunidade mesmo para eu me desenvolver, e eu consegui ir para Los Angeles, lá na Califórnia, eu tinha um amigo meu que morava lá, eu falei, deixa eu ficar um tempinho aí na sua casa, procurando, né, alguma coisa, e se eu não encontrar qualquer coisa, eu voltava, né, e aí lá eu consegui, né, acabei estagiando numa startup lá também, e isso em 2017, e durante esse tempo de estágio, né, vamos dizer assim, seis meses, me despertou muito essa questão de oportunidade, esse lado de empreender, que eu vim de uma família que o meu pai é empreendedor, né, então a gente sempre via ele com o negócio dele, mas ao mesmo tempo... Qual tipo de empresa? Ele mexe com agro, assim, tá, mas a ideia mesmo... Bem do interior. Isso, é, interiorzão. Mas ao mesmo tempo, a gente, né, nunca tinha conversado sobre isso, mas lá nos Estados Unidos me despertou, eu empreendei, obviamente, eu fazia uma faculdade de negócios, e eu gostei bastante desse lado empreendedor. Nos Estados Unidos, né, a gente sabe que é um comércio, né, um mercado muito mais desenvolvido do que o brasileiro, não somente de, né, de todos os stakeholders, mas de produto, né, afinal, então a gente vê ingredientes, a gente vê produtos mais desenvolvidos com tecnologia, e lá me despertou que tinha muito a questão de energy bars lá. E aí, quando eu olhava pra minha alimentação, né, que eu sempre gostei de me cuidar, e ao mesmo tempo fazia esportes, gostava de movimento, gostava de atividade física, eu falei, poxa, não tem nenhuma barra energética no Brasil, não vejo isso. Tinha as barrinhas de proteína, as barrinhas de nuts, as barrinhas cereais, mas barra energética com café ainda não tinha. E foi dessa necessidade de tomar muito café, de comer e querer comer alguma coisa ao mesmo tempo, de lembrar os momentos da faculdade, onde eu tinha que tomar um café, mas aí eu tinha que ir numa cantina lá embaixo pegar uma fruta, porque só tinha pão de queijo, esfirra, uns industrializados que eu não tinha interesse. E eu falei, poxa, eu quero empreender no Brasil, quero fazer a primeira barra energética com café do Brasil. E foi nesse momento da minha vida que eu decidi empreender. Então, quando eu retornei em 2017, e fui casando com o meu TCC, falei, poxa, vai ser isso, o meu modelo de negócio. Então, a dobro foi o meu TCC, o meu projeto. Inclusive, a FGV depois até publicou sobre isso. E quando a dobro iniciou em 2018, foi eu e o meu sócio Pedro, a gente falou, poxa, é agora. Dois molecão empreendendo no Brasil, pós-faculdade, sem know-how nenhum, sem nenhuma ajuda externa. Óbvio, você vai acabando conhecendo algumas pessoas que vão mais ou menos te ajudando, mas tudo você vai aprendendo sozinho. E aí a gente lançou as três barras energéticas, na época de coco, caramela e canela. Isso lá em 2018, e foi nesse tempo que eu percebi que aqui no Brasil era um mercado que tinha muita oportunidade. Porque comparando com a experiência que eu tive lá fora, trazendo um produto inovador para o Brasil, a gente acaba percebendo que a gente está, não atrás, só que realmente num espaço, num oceano azul ainda mal explorado. Então, foi muito nesse início que acabou surgindo a dobro. E então, você viu uma, ai, não foi problema, mas você viu uma lacuna no mercado aqui no Brasil, um gap no mercado, e você viu uma oportunidade com alguma coisa que te toca, uma coisa interessante. porque você quer abrir uma empresa, infinito as opções, onde você quer ir, e você viu isso com comida, com naturação, quais empresas nos Estados Unidos, talvez, pegam o seu olho, onde você foi tipo, não, é isso mesmo, eu quero, nem sou uma barra de proteína, nem uma empresa, eu quero um estilo de vida assim. Tem alguém, ou alguém aqui no Brasil que dê uma inspiração para você? Então, acho assim, primeiro, a questão de inspirações, benchmarking, a gente acaba, obviamente, tendo em qualquer lugar, assim, tem excelentes empresas lá fora, como a Trif, como a Marte. Eu lembro, para mim, vou falar sobre esse negócio de ter um bar de proteína, ou bar de esporte, os primeiros nos Estados Unidos que eu lembro, como um moleque, tipo, de 12 anos, começava a correr cross country, foi Power Bar. Power Bar. Meu Deus, cara, que coisa nessa época, nem sei como o Power Bar é agora, mas a coisa mais nojenta, mais nojenta, eu coloquei na minha boca, mas a gente foi tipo, para mim nem foi comida, foi uma coisa de ciência. Eu estava imaginando pessoas, tipo, cientistas, criando isso para a rocha correr mais rápido, né? Sim, sim. E a primeira vez, a ideia entrou na minha cabeça que é comida mesmo, foi o dono do Cliff. E ele estava fazendo o meu aviso, foi tipo, não, eu estava na cozinha tentar criar uma barra de energia. Tipo, na cozinha? Sim. Você pode fazer isso? Então, para mim, o Cliff, Cliff, eu acho que é uma grande inspiração também para mim, mas eu acho que com vocês, com sua empresa, você siga o Cliff um pouquinho no sentido, você mostra em comida mesmo. Olha, com a gente foi... Seus primeiros. Olha aqui, ó, 13 de dezembro de 2016, eu fui fazendo a barra de café, está vendo isso aqui? É tâmara, amêndoa, quinoa, aí eu coei café, assim, aí eu juntei tudo numa panela, fiz bolinho como se fosse brigadeiro, assim, e coloquei no congelador, né? Óbvio que ficou horrível, né? Mas você usou, você foi treinado com a barra? Mas sim, foi exatamente isso, porque o que eu, né, que me tocou e que, né, normalmente a gente, quando eu, por exemplo, converso com novos empreendedores ou pessoas que têm novas ideias, é realmente isso, sim. Qual que é a sua dor? Qual que é a necessidade disso? O que você vai trazer de solução para essa sua dor que você está vendo que é uma oportunidade? E foi exatamente isso, porque, como eu falei, eu sempre gostei de treinar, eu sempre gostei de cuidar do meu corpo, eu sempre fazia esportes. A gente acaba percebendo que a alimentação é, assim, o braço direito do esportista, né, do atleta. E quando, né, você está pensando em resultado ou até mesmo quando você está pensando em estilo de vida, você percebe que alimentação, dieta, sono, saúde mental, elas são super importantes como treino também. E eu via essa dor no mercado brasileiro justamente porque não tinha algo que eu quisesse comer e, ao mesmo tempo, ia me alimentar, mas que eu tivesse algo a mais, um plus, que é a cafeína, que é a energia, que, né, que faz sentido. E esse sentido vem, obviamente, através de estudos, né, através de, pô, a cafeína é comprovada que te ajuda na performance esportiva, né, então tem credibilidade atrás disso. Até o ponto, tem esportes, um ponto de cafeína é ilegal dentro do esporte. Você não pode praticar esse esporte se você tem um nível de cafeína tão alto no seu sistema. É uma coisa que ajuda tanto, chegando nas pontas de top. Mas, de qualquer forma, assim, a gente acaba percebendo essa dor. E aí foi nesse momento que eu falei, poxa, falta uma barra com cafeína. E aí, acaba, obviamente, né, trazendo para o negócio, você tem que fazer testes, né, você, né, vê se isso é realmente viável. Então, como que você acaba fazendo? Testando em casa, depois você faz um teste maior, aí você vai pegar, no nosso caso, né, uma nutricionista, uma engenheira de alimentos, uma fábrica, para fazer esse, né, um MVP, né, para ver se o produto é viável mesmo para o negócio. E foi assim que, né, despertou essa ideia de, pô, beleza, vamos empreender, vamos fazer essa barra energética. E aí, ligando, né, para o modelo de, pô, então, beleza, mas o que que já existe? Então, vamos olhar para Cliff, vamos olhar para RX Bar, eu peguei bastante algumas referências do mercado americano, só que, ao mesmo tempo, a gente sabe que é diferente, né, o novo americano, ele olha para um lado que o brasileiro também não necessariamente olha. Então, como que a gente vai trazer ingrediente, como a gente vai trazer pontos nacionais brasileiros? Hoje, o café é a segunda bebida mais consumida do mundo, só perde para a água. E 95% dos lares brasileiros têm, por exemplo, um café. Então, o brasileiro toma bastante café. E foi nesse momento que a gente falou, poxa, vamos incluir o café arábico, o café é 100%, né, é arábico, o café é gostoso, não é aquele café robusta, que é o café que você faz, você só esquenta a água e já mexe. Então, é um café de qualidade. E foi nesse tempo que a gente falou, beleza, vamos colocar uma barrinha com café, só que uma barra tem que alimentar, tem que ter carbo. Então, vamos colocar com tâmara, vamos colocar com gorduras, pasta de amêndoa, quinoa, aveia, chia. Então, assim, foi uma barra bem desenvolvida nesse sentido. E se você acorde falar um monte, um monte de ingredientes que 20 anos atrás não estavam tão na mente de pessoas, quinoa, até tâmara, e o que você, o dobro, está muito ligado com essas coisas mais naturais, e está muito ligado, e você não usa nenhum produto animal. Isso foi uma coisa, tipo, hábio desde o início, não, a gente não vai usar whey protein, que é uma coisa bem no exterior hoje em dia. E isso foi uma coisa, você fez com consciência, a gente não vai usar isso, como entrou essa parte? É, assim, no caso, quando a gente criou a barra energética, nenhum ingrediente já era, né, de origem animal, né, então a gente está falando de sementes, grãos, tâmara, e a gente percebeu que a gente já, né, já conversava com o público vegetariano, vegano. E aí, a gente falou, poxa, é algo que a gente acredita, é algo, né, que eu acredito, é algo que realmente faz sentido, né, quando a questão ambiental, de sustentabilidade, a gente não enxerga como moda, tá, então hoje, desde sempre, o dobro, né, focou nesses ingredientes plant-based, nessa, nessa oportunidade que a gente tem de trazer produtos, é, que tem que ser assim, então, assim, ser natural para a gente, não é algo diferencial, não é um diferencial ser natural, não é um diferencial ser plant-based, é o básico para a gente, então a gente sempre viu isso como um básico, então, isso sendo básico, o que a gente vai trazer de diferencial? E aí, são nesses diferenciais que a gente acredita que a gente conseguiu crescer a empresa, ganhar uma comunidade de pessoas que olham para os nossos produtos, entendem que são produtos de alta qualidade, que focam no mais natural possível, porque são nesses diferenciais, que aí é a cafeína, é uma funcionalidade diferente, é, né, de ingredientes de qualidade também, que a gente acabou, né, trazendo um restante de portfólio, porque normalmente, né, o que uma empresa grande faz? Ah, esse daqui é o legal, mas esse daqui é o natural, olha, come o nosso que é integral, come o nosso que é natural, a gente não fala isso, porque o nosso já é, entendeu? Então, a gente tenta buscar sempre isso, né, como a gente vai unir, obviamente, sabor, acessibilidade, né, porque normalmente são ingredientes premiums, tendem a ser mais caros, e como também a gente vai trazer essa questão, né, de mostrar para pessoas que não necessariamente são vegetarianas e veganas, consumirem os nossos produtos. Então, né, hoje 80% dos nossos consumidores não são vegetarianos e veganos, mas a marca é. Então, como a gente explica isso? Então, é algo que a gente trabalha muito na ideia de que ser natural, ser plant-based, é básico, e agora vamos pegar os outros ingredientes, vamos pegar as outras diferenciais, para você vir até a gente e ser um consumidor da dobro. Os fornecedores das alimentos que vai dentro do barro de proteína, se tem um relacionamento com, como você vai verificando de onde vem? É, na verdade, hoje sim, no Brasil, né, a gente consegue rastrear, assim, né, então são fornecedores muito sérios, né, pessoas, né, que tem laudos científicos, por exemplo, a gente lançou recentemente o nosso BT Nitrato, né, e o Nitrato hoje, ele tem estudos, né, que trazem eficiência energética a partir do uso crônico, né, e o Nitrato vem da beterraba, e aí essa beterraba é um ingrediente natural, e aí a gente, junto com esses fornecedores, né, todos os nossos produtos, antes de a gente fabricar, a gente visita a fábrica, vê a procedência, conhece todo mundo ali, vê os métodos, vê o processo, e quando a gente fala de alimento, né, é muito sério, né, uma pessoa, pô, por exemplo, a Anvisa fica em cima, você tem que ser um trabalho muito sério, porque você está mexendo com saúde, você está mexendo com saúde pública, você está mexendo com, né, consumo, então tem que ter, né, esse respaldo, assim, né, a gente não pode falar uma coisa e tem outra, né, então hoje eu acredito que, assim, muitas empresas estão fazendo um bom trabalho, porque realmente estão vendo isso, né, porque os consumidores estão necessitando disso, então hoje em dia você vê um movimento muito forte, não somente da dobro, mas de outras empresas também, com trazendo ingredientes naturais, ingredientes plant-based, né, o mercado vegano crescendo muito, grandes empresas, né, lançando linhas veganas, por exemplo, Seara lançando, sabe, linguiça vegana, carne vegana, então hoje em dia você entra no supermercado, não são somente aquelas prateleiras altas, cheias de industrializados, hoje em dia você entra, por exemplo, num pão de açúcar, tem aquelas prateleiras super baixas, as verduras na frente, área de nutrição esportiva, área de integrais, áreas, né, de suplementos dentro de um supermercado, então quando que você ia saber que um, ou, né, apostar que ia vender um whey protein, uma proteína vegetal, numa gândola do pão de açúcar, nunca, então assim, o mercado ele está se desenvolvendo muito para essa tendência de, poxa, alimentação saudável, você precisa de, né, nutrição, você precisa de uma nutricionista, do mesmo jeito que você precisa de um médico, do mesmo jeito que você precisa de um treinador, do mesmo jeito que você precisa de um psicólogo, então assim, as pessoas estão começando a perceber, mais agora, principalmente pós pandemia, que a saúde é extremamente importante, e mais uma vez, saúde para a gente, não para mim, né, mas para a dobro, e acredito que para muitas pessoas, não é somente nutrição, é nutrição, é treino, é saúde mental, então assim, tem muitas coisas hoje na questão saúde, né. É, é uma coisa, suas conexões com outras pessoas também, seus relacionamentos, e você falou que você, você foi um menino do capo de futebol, e esse esporte é mais ligado com o time, e você abriu o dobro com o Pedro, e você tinha, é importante ter pessoas por volta de você nesse time, e agora você tem pessoas trabalhando para a sua empresa, como que é para você esse lado de relacionamento, de negócio, seus times, como se trata disso? hoje, inclusive, né, o nosso propósito na dobro é nutrindo relacionamentos, a gente olha para essa frase como algo que a gente tem que realmente nutrir os nossos relacionamentos, quando a gente fala de nutrir relacionamentos, a gente está falando de todos os nossos relacionamentos, seja esse relacionamento social, mental, físico, estético, então como a gente vai trazer informações, nutrição, atividade para esses relacionamentos, é a forma que a gente vai nutrir, então, né, quando a gente fala, né, de estética e de alimento, a gente está nutrindo com ingredientes, quando a gente fala de vida social, a gente está nutrindo com amizade, com conselho, com ajuda, quando a gente fala de mental, a gente está nutrindo com yoga, a gente está nutrindo com pensamento, a gente está nutrindo com respiração, Então, a gente está permeando, né, todas essas questões de relacionamento para internalizar isso, né, das pessoas que estão aqui. O Pedro, no caso do meu sócio, ele é um amigo de 2010, que a gente se conheceu, e a gente sempre foi amigo, e junto comigo, assim, está criando algo que a gente, o nosso filho, o nosso irmão, o nosso sonho, assim. Como que é isso? Porque, nossa, cara, eu vi completamente com meu irmão, meu irmão mesmo, eu abri um restaurante, cara, e meu irmão e meu amigo, e, cara, tipo, no fim é ótimo, mas nós tivemos muitas coisas para a gente no caminho, muitas pedras no caminho, nessa ideia de relacionamento. Sim, a gente se dá super bem, assim, óbvio que, como em qualquer negócio, você nunca deve misturar as coisas, mas a gente se dá bem porque a gente é bem diferente. Então, é aquela coisa que os opostos ali se atraem, né? Então, a gente tem uma cabeça diferente, o que é ótimo, né? De ideias, de conversas, de opiniões, de pontos diferentes, assim, que um acaba completando o outro, mas, desde sempre, a gente teve o mesmo propósito. Então, acho que esse ponto em comum é tão forte que, né, acaba as ideias se unindo lá na frente. O que é esse ponto? O que é, tipo, uma coisa que você pode falar é uma missão ou uma coisa da empresa? Então, a gente tem esse propósito de nutrir os nossos relacionamentos, né? Então, a gente acredita fortemente que a partir do momento que uma pessoa acaba nutrindo tudo que tem ao redor dela, ela consegue permear esse benefício, não só para ela, mas ao redor dela também. Então, se o Roger acaba cuidando da sua saúde, treinando, se alimentando, cuidando das pessoas, ajudando, o irmão do Roger vai perceber, ele vai começar a fazer isso também, o amigo do Roger também, e aí a gente vai conseguindo criar uma comunidade de pessoas que estão nutrindo relacionamentos. E aí a gente está falando, realmente, de fazer o bem, né? De trazer essa ideia aqui, né? O lifestyle vegetariano, vegano, independente se você é ou não, faz sentido. O lifestyle de treinamento, de estar em movimento sempre, faz sentido. O lifestyle de você fazer uma respiração, fazer uma meditação, faz sentido também. Então, assim, a gente tem a visão de que a partir de pequenas mudanças, hoje, de poucas pessoas, acaba reverberando numa sociedade como um todo. então, né, mais um ponto do veganismo, do plant-based, a gente nunca vai falar para a pessoa ser vegano ou vegetariano, a gente, né, está tudo bem. A mesma conta, né, de, por exemplo, todo mundo, o mundo inteiro, virar vegano, se todo mundo, no mundo inteiro, reduzir sua alimentação em 50% de consumo de carne, é a mesma coisa. Quer dizer, se metade da população virar vegano, e toda a população reduzir, é a mesma coisa. Então, assim, a ideia é trazer, realmente, informações, né, mostrar que faz sentido, não necessariamente a nossa verdade é a certa, mas a gente está mostrando a verdade com estudos, a verdade do que, né, realmente está acontecendo no mundo. Então, é esse propósito que a gente acaba, né, entendendo em parceria, assim. Como que lá na frente a gente vai falar, putz, não, conseguimos mudar, conseguimos nutrir o relacionamento com essa galera. É basicamente isso, né, trazendo para o dia a dia, que não é fácil. Então, você está na cozinha, tentando fazer barras, tipo, de proteína, carceiro, tipo, 2016, você tem essa ideia de criar uma empresa, você tem uma missão com o tempo, você começou, você começou a trabalhar com seus amigos, você abre uma empresa, 2018? 2018. 2018. se tinha, agora, 2022, eu entro no Supernosco, lá no Belo Horizonte, muitos lugares, eu vou nas prateleiras lá, eu estou achando dobro. Cara, esse crescimento foi grande e rápido, na minha opinião. Foi rápido para você, ou alguém que estava tão casado com essa coisa inteira, foi devagar para você? Sim. Então, na verdade, eu acho que não foi rápido, mas também não foi devagar, eu acho que foi como tinha que ser, principalmente quando a gente olha que a empresa hoje tem quatro anos, dois deles foi pandemia. Então, assim, foi muito difícil, foi árduo, até mesmo para novatos nesse mercado. E a gente retomou agora, pós-pandemia, com uma distribuição um pouco melhor, com novos produtos, porque até então, quando você tem pouco produto, poucas pessoas te conhecem, acaba reverberando mais lentamente. Putz, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou acertando? Será que eu estou errando? E quando você olha para trás, muita coisa, você vê que dava para melhorar, podia ser aquilo, invadir isso. Então, assim, a gente não tem pressa, assim, a gente não tem pressa. Nesse sentido, quais são erros? Ah, eu acho que assim, erros, né, de formas, né, dentro de um negócio, quando a gente fala de alimentação, que podem ser bobos, do tipo, ah, um fornecedor, que poderia ser o outro fornecedor, porque tinha um preço melhor, ou tinha uma qualidade de produto melhor, ou você acaba, ah, beleza, fiz esse produto, só que esse produto é super premium, e às vezes a galera não quer comer um produto super premium. A gente, né, no início, a nossa barra tinha 50 gramas, era uma barra grande, só que o público da barra grande, hoje, né, consome a barra pequena, porque é uma barra mais prática, é uma barra mais acessível, é uma barra que, é, tende, né, a galera, cabe bem, exato. Então, a gente acaba, né, mudando alguns pontos nesse sentido, e está tudo bem, assim, eu acho que produtos sempre tem que ser melhorados, então, você nunca vai lançar um melhor produto, então, você lança, óbvio feedback, aí lança um 2.0, lança uma versão melhor, e essa melhoria, ela é infinita, né, eu acho que isso é infinito mesmo. Então, a gente está nesse processo, de sempre trazer produtos, plant-based, né, na maior das vezes, naturais e práticos, né, não somente para um corredor de ultra, mas também para um ciclista, para um corredor, para um jogador de futebol, né, para qualquer esporte, e principalmente para as pessoas, né, que veem sentido nisso, né, que veem um propósito, que saibam que aquele produto ali vai ajudar na performance, que saibam que aquele produto ali vai ser um snack da tarde, que vai matar a fome dele, e vai te dar energia para o final do dia no trabalho. Então, a gente está, bem animada aí para os próximos passos da dobro também. E você está falando de espalhar mais para outros spots e tudo assim, eu acho que é muito interessante, você quase começou com ultra, a maioria das pessoas ouvindo, vendo ultra, tendo uma ligação com trail running, como que foi isso? porque eu acho que você estava lá na Missão Pass 4 de 2018, literalmente mesmo ano que se abriu, então como foi essa? Que criou-se lá, se amém, eu acho que assim, os contatos, as oportunidades vão surgindo, né, surgiu através do Valmirlana, surgiu através do Virgínio, e aí a gente conheceu, né, a Paula lá da La Mission, fez o convite para a gente, a gente super aceitou, foi uma oportunidade da gente colocar a nossa cara num público que tem muita sinergia com a dobro hoje, né, então, né, o ultra, ele enxerga o esporte outdoor, né, como algo, não somente a corrida, né, então o ultra, ele cuida do espaço que ele está, que ele está correndo, então, é isso que a gente quer, né, a gente quer cuidar do ambiente também, né, a gente tenta reduzir o menor impacto possível, não só para o corpo da pessoa, mas também para o meio ambiente, por isso que a gente é plant-based, por isso que a gente tenta ao máximo trazer, né, reciclagem reversa e tudo mais, mas enfim, entramos no ultra por isso, e também, né, por ter a necessidade de corredores terem algo para mastigar durante longas provas, porque você não consegue, né, fazer somente com água, líquidos, né, você tem que ir mastigando, tem que matar a sua fome, tem que, né, ter cafeína, longas provas, normalmente, né, à noite. Cara, posso falar, eu tenho uma laça muito estranha com gel, eu tenho épocas da, épocas que eu não, lógico não, e todo gel são igual, mas eu finalmente fui desistir com gel, e uns, tipo, dois anos atrás, fazendo boi preto, eu, eu, eu estava com muita fome, sou fome, e eu peguei um bar de proteína, tipo, vamos, vamos ver se, como isso vai cair, caiu bem, e cada prova eu estava comagando mais dois, mais três, eu fiz o 100 milhas, no abril, eu estou mentindo, não, gente, isso não é uma dica, funciona para mim agora, eu literalmente, eu só comi bar de proteína, para 100 milhas, 22 horas, a única coisa, eu comi umas frutas, depois de 80 quilômetros, é a única época, eu tinha um pouquinho de mal de estômago, porque eu comi fruta, muita fruta, muito rápido, e eu tinha um pouquinho de joado, é, porque fruta tem bastante fibra, então acaba, isso, isso, eu comi demais, eu fiquei animado, tipo, fruta, eu gosto, foi bom, mas caiu, tipo, com muita fibra, mas eu não sei porquê e como, mas é literalmente, a única, eu estava gostando, eu, vou falar, isso não é propaganda, gente, porque infelizmente, eu não estava comendo o seu produto, eu fiz outras provas, eu comi em dobro, mas as vezes não, eu tinha as barras de proteína, mais nojento, mas o gosto na hora, foi muito bom, eu tipo, hum, tá bem, porque você precisa, né, o carboidrato, a proteína, né, então, todo atleta, né, sente falta do mastigar, né, fora também que, né, você vai mastigando, você vai comendo, vai te despertando também, né, você fica mais ativo, né, fica mais em movimento, e aí foi assim, né, que a gente começou, primeiro, primeiro contato, né, com a galera, com os primeiros clientes, com os primeiros atletas, e foi disso que a gente começou a perceber que, puxa, é uma galera que precisa mesmo, porque eu parece que é uma galera que compra de caixa, é uma galera que vê sentido, né, vê que natural mesmo ali, faz diferença. E vou fazer, esse negócio natural, eu sou um cara, nossa, eu tinha uma, eu fui vegano quatro anos, e dentro da minha jornada, eu não quis comprar nada, nada, fora do frutos e legumes no supermercado, ou feira, onde eu estava, e eu passei muito, muito tempo, experimentando na cozinha, igual você, fazendo meus próprios gels, de peterraba, isso foi em 2014, 2015, colocando mel, com coisas diferentes, eu vou falar o seguinte, foi muito legal, eu aprendi muito, mas ajuda muito, quando você pode pegar, alguma coisa rápido, que já é feito, e tipo, e se sabe, vem de um lugar, há pessoas que fez, tendo a mesma consciência de mim, então, ajuda muito, nesse sentido, tipo, porque eu passei, eu gastei muito tempo, fazendo isso. É, quando a gente, né, antes de lançar o nosso gel de peterraba, né, o gel 100% natural, a gente, né, nesses eventos, nessas provas, nessas corridas, quando a gente, né, oferecia as nossas barras, as proteínas, a galera falava, putz, e quando vocês vão lançar um gel, tal, e foi nisso também, né, e nessa pegada, que a gente falou, putz, a galera do ultra quer um gel, a galera da corrida quer um gel, a galera dos que quer um gel, e esse contato é muito importante pra gente também, porque esses são feedbacks dos nossos clientes, o que eles estão querendo, o que eles estão achando, o que eles estão vendo, e, né, nessas conversas, a gente percebeu, putz, uma galera se dá mal com gel, eu também, já, tive que quebrar vários treinos aí, porque deu piriri, então, assim, não tem um, uma absorção legal em alguns gels que são químicos, né, mas tá tudo certo, a gente falou, vamos lançar um gel, então, natural, foi quando a gente lançou o nosso de beterraba, por muita necessidade de consumidores, né, feedbacks no meio do esporte, e que, né, hoje o gel da dobro é o mais vendido, é o nosso produto mais vendido, assim, disparado, muito mais, assim, que as barras, assim, a galera gostou bastante, até mesmo porque a gente tá, né, nas provas agora, a gente foi na Missão, né, foi no Indomit, foi na Mons, então, a ideia é trazer novos produtos, não só pro público do Ultra, mas sempre esses produtos, né, que de alguma forma veio por feedback, ou que conversa com o nosso portfólio, a gente recentemente também lançou um, o nosso repositório hidroletrolítico, né, que é um efervescente, a Diana, inclusive, da Ultra, né, falou, putz, por que vocês não lançam um efervescente e tal, sempre tomam, vou quebrando, vou tomando e tal, e de fato, né, a gente lançou recentemente esse produto, assim, tá bem bacana, assim. Para mim, e uma outra, falando do meu próprio, cara, eu passei tanto tempo para pegar, para fazer meu sol, magnésio e sódio certo, cara, e demorei, eu ia acabar com essas provas de 100 quilômetros, 80, eu ia acabar com, eu não sei como, porque, tipo, depois minha energia caiu, cai, né, é do nada, do nada. Literalmente, meus músculos estavam dançando, tipo, por causa de caimbra, sim. de novo, eu estava buscando meu jeito natural de resolver isso, pé de raba, de novo, qual comida tem mais potássio, qual comida tem mais magnésio, ajuda, e o lógico, eu acho que com qualquer suplemento, eu acho que tomar esse suplemento, é bom, mas por enquanto, você tem que, o que eu estou fazendo errado com o meu dia a dia de comer, para ter mais essas coisas, mas quando eu descobri tomar uma tablet de esitônico, e o que é importante para mim, é achar um estônico que não é cheio de açúcar, não é cheio de coisas industrializadas, então, eu estava muito animado ver que se tem isso agora, porque é fácil também, é tipo, é uma tablet, você joga na água, e, e, ajuda muito, sim, e quem está começando no ultra agora, ou qualquer corrida, quando você está acabando, gente, e seus músculos estão dançando, é por causa disso, tem caibra, é uma falta de sal, magnésio e potássio, exato, sou médico ou não, mas, mas é isso, né, a gente, né, quando os nutricionistas falam, né, eu também não sou, mas, que a gente precisa ter uma hiper hidratação pré-prova, e durante a prova também, né, principalmente quando são provas longas, para você não deixar acontecer, não deixar da caibra, então você tem que tomar antes, né, o gel você tem que tomar antes, o repositor você tem que tomar antes, para o seu músculo, né, sempre estar com combustível, né, sempre regado para o esporte de longa duração. Cara, trabalhar com atleta, é uma coisa, puh, interessante, para mim, e é uma conversa dentro da comunidade também, é tipo, vou falar o seguinte, a gente tem programas, tem times, tem pessoas que topam do esporte de luta, e outros esportes também, e, eles não ganham nada, no sentido de apoio, do governo, ou das empresas, e, eu, honestamente, eu não sei, eu vou, é uma bate-papo, muito interessante para mim, porque, vão tirar o governo com isso, programas do governo, porque, gente, eu e você, não tem controle com isso, mas, como atleta, como a cara que tem uma empresa, qual tipo de relacionamento, você está procurando, porque, eu acho que, pessoas que têm essa viagem, você vai vendo outras pessoas, é sempre mais fácil para outras pessoas, pessoas que têm apoio, pessoas que têm, os sponsors grandes, eles acham que, de repente, esse cara ganhou uma prova, ganhou uma coisa, ele ganhou um contrato com um time de futebol, alguma coisa assim, alguém bateu na porta, fala, a gente tem um sacanão de dinheiro, para você, só fala que você gosta do nosso produto, a gente tem essa viagem, assim, e, meio argumento com o atleta, tipo, e, um cara, eu tinha empresas com meu irmão, tipo, você tem que oferecer alguma coisa para a empresa, elas não estão, não é uma doação, elas não estão fazendo isso, só para, oh, seria legal dar dinheiro para essas pessoas, ou ajudar com produto, vou dar produto para essa pessoa, porque é ilegal, não, é tipo, tem uma empresa no fim, tipo, você pode ter uma missão, é uma coisa grande na vida, você quer ajudar a mudar o mundo, mas, tem que ter um din-din, aí também, então, como que é esse relacionamento, trabalhando com atletas, trabalhando com eventos também, quem se vai procurando, quem se está procurando com esse relacionamento? Então, hoje, é muito delicado isso, eu acho que não só no Brasil, mas, acho que aqui é mais intenso nisso, e eu acredito que muito está relacionado ao foco das pessoas, então, quando a gente fala de futebol, poxa, as pessoas ali têm seus valores, óbvio que os salários deles, é muito discrepante, por um salário de um outro, ou um salário de um atleta olímpico, né? Mas a gente está falando, os caras a gente vai vendo na televisão, para cada um deles, tem mil caras, jogando futebol, que vai chegar em um nível muito alto, em comparação com o resto do mundo, mas vai ganhar nada, nada, é tipo, então, e eu acredito que isso, é muito relacionado, né, para onde a mídia está falando, né, e normalmente, a mídia está falando, é onde tem mais dinheiro, né, e falando como marca, né, uma marca pequena, é igual você falou, eu até brinco com meus amigos, né, eu falo assim, ah, eu não sou ONG, né, não vou ficar dando produto para vocês, vocês vão comprar também, não vou ficar, né, porque a gente não pode, de fato, ali a gente tem um orçamento, a gente tem, né, uma meta para bater, a gente não consegue apoiar todo mundo, é, mas quando a gente fala, né, de esporte, e a dobro está muito ligada a isso, hoje a gente tem até um selo interno, né, de apoio ao esporte nacional, onde a gente tenta apoiar o máximo de atleta possível, e a verdade é, sendo super sincero para você, é que assim, hoje a gente segmenta esses atletas, né, então entre atletas sociais, atletas amadores, atletas profissionais, e atletas influenciadores, né, então a gente tem esses quatro muito bem definidos, né, e quando a gente apoia, seja com produto, com dinheiro, qualquer um desses segmentos, a gente já sabe o que a gente vai retornar, e hoje eu sei, antes eu não sabia, então, o que as empresas muitas vezes, né, prezam, no caso da dobro, né, beleza, eu vou apoiar um atleta profissional, que já é influenciador, que tem uma mídia no Instagram, eu vou medir o retorno dele, só que isso é totalmente diferente do atleta, né, meio que social, que esse atleta que eu tô apoiando com produto, atleta que eu tô apoiando numa viagem, porque eu sei que esse atleta, ele precisa disso, e não necessariamente ele vai me trazer, e ele não vai me trazer o mesmo retorno que um atleta profissional vai me trazer de fato, né, por quê? Porque ele tem muito menos mídia, ele tem muito menos pessoas olhando pra ele, muito menos marcas, né, no sentido, e a gente tem que ser, de fato, né, racional, né, não emocional nessas horas, porque eu consigo ajudar um, cinco, dez, mas eu não consigo ajudar cinquenta, cem, da mesma forma que eu não consigo pagar vinte, trinta, cem, né, pessoas que, mesmo tendo uma puta mídia, né, mesmo podendo ter retorno, porque eu não tenho dinheiro pra isso, né, eu não tenho caixa, eu não tenho cota de marketing, eu não tenho recursos, e quando a gente fala de esportes também, hoje a gente, né, olhando pra nossa comunidade de atletas, a gente tá na maioria deles, assim, então a gente, por exemplo, não é uma marca que tá olhando fortemente pro futebol, né, a gente é uma marca que nasceu com ultra, uma marca que nasceu com corrida, esportes mais democráticos, vamos dizer, nesse sentido, e que não tem grandes contas, grandes influenciadores, então grandes, vamos dizer, atletas no sentido de clubes, de pagar igual os de futebol, mas ao mesmo tempo, né, a gente fica nesse, nesse muro, né, pô, a gente vai olhar pra saúde financeira da empresa, a gente vai olhar pra ajuda mesmo, então a gente decidiu dividir isso, né, e meio que ter uma, um orçamento pra cada um deles, pra gente, né, nutrir essas oportunidades, de atletas também, então a gente, né, foca bastante com atletas, né, no caso, a gente apoiou mais atletas paralímpicos, do que olímpicos, na Olimpíadas esse ano, então assim, a gente tende a ver essa questão de oportunidade também, essa questão de ajuda, porque a gente sabe, né, que, é, os atletas precisam, poxa, imagina comprar, né, dezenas de barras, gés, experimentação, pô, custa demais pra esses caras, e às vezes eles não tem nenhum auxílio, nem do governo, nem de outras instituições, nem da cidade, nem do clube, nem de marcas, e aí fica realmente mais difícil, né. Cara, você tem um calendário, você vai aparecer nos eventos de ultra, assim, onde a gente vai estiverem nesses eventos? A gente vai plantar na, a gente vai na missão, né, então, logo menos estamos lá, no mês que, agosto, 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 23, eu acho, tô aí, tá as quatro, lindo, Mons, você vai voltar para Mons? Mons esse ano a gente não vai conseguir ir, que a gente tinha um evento fechado em 2019, que vai acontecer só esse ano, e a mesma data da Mons, e aí a gente não vai conseguir ir, e cara, fala para mim, tipo, para fechar aqui, alguém tá no supermercado, tá, e eles, eles chegam, ah, precisa de um bar de cereal, elas tá vendo aí, tá vendo o dobro, a lado dessas outras marcas, quem você quer para essa pessoa, tipo, ver quando ela está vendo o dobro? Eu acho que, o que a gente quer passar, acho que é esse, essa sensação de que, quando ela for consumir um produto da dobro, ela tem a certeza que esse produto, né, foi feito com carinho, e foi feito pensado, não só por mim, por nutricionista, por especialista, mas com um, um que é mesmo de, de meio ambiente, de corpo, de nutrição, para ela realmente, não escolher pelo preço, e aí eu não falo somente de dobro, eu falo de todos os produtos, não só no supermercado, ou para a vida, assim, tentar escolher mais por, outros pontos de vista, assim, porque às vezes o preço, ele é somente uma promoção ali, que você vai consumir por consumir, então, a gente preza bastante, né, por rótulo, então, para a galera ler rótulo, ler lista de ingredientes, saber mais sobre isso, né, porque tem muita coisa ali, escondida, tem muita coisa que, não faria sentido, tá, um produto, então, é meio que, essa consciência mesmo, da, da galera, para buscar informação, assim, quando for optar por, o produto da dobro, espero que goste, obviamente, né, espero que a galera, goste mesmo, e se não gostar, manda uma mensagem para a gente, manda um e-mail, manda um feedback, porque realmente, são, esses feedbacks, que melhoram o produto, né, e que a gente traz mais coisas legais por aí. Cara, fantástico, tem alguma coisa mais? Eu acho, não, eu aprendi muito sobre isso, eu aprendi, mas aí, o pensamento de você ir atrás, tudo, eu acho que foi fantástico, tem alguma coisa mais, você quer compartilhar? Eu acho que, que não, assim, de verdade, é uma oportunidade bem bacana, né, de contar a história, de contar um pouco da minha vida, um pouco da vida da dobro, porque a gente também, tá, tá surfando a mesma onda, sabe, a gente, tem muita coisa para aprender, muita coisa nova, o time é novo, a gente tá, né, trazendo coisas legais, e muito bem, de acordo com, putz, tive uma ideia, tive simsai, tive essa coisa legal, então é um ambiente que a gente tá construindo agora, né, a gente vai fazer cinco anos de empresa, mas, poxa, tem um caminho enorme pela frente. Então, vamos fechar com isso, qual dica, se alguém ouvindo, que tá, tipo, ai, eu tenho uma ideia, tenho uma coisa, eu quero fazer, pode ser uma empresa, pode ser uma outra, pode ser... Pode ser um podcast. Pode ser um podcast, tipo, mas, tá demorado para começar, eu acho que é isso, eu acho que é isso, começa, começa, não tem certo e errado, até mesmo porque, se você achar que você tá certo, você não vai tá certo, você só vai ver que você não tá certo também, então, assim, começa, começa a fazer, tira do papel, aprende, se for produto, faz um produtinho ali, dá para os seus amigos, experimenta, suas famílias, faz um teste, se for serviço, faz um MVPzinho, começa a testar com algumas pessoas, ou testa aí, testa aquilo, se for um podcast, faz o primeiro, testa o som, põe a galera, vê quantos ouvintes deu, vê se a galera gostou, não gostou, que tipo de conteúdo, que tipo de produto, eu acho que, né, tem que começar. É isso, cara. As pessoas ficam com medo, né, que de fato, tem esse medo, de fato, tem esse anseio, mas... vai criando desculpa, não estou pronto, e não é perfeito, para mim, pelo menos, eu sempre estava fazendo isso. E a pior coisa, é você se comparar, você se comparar com pessoas, que já estão lá, ou com pessoas, que estão super grandes, cara, não se compara, faz o seu trabalho, que vai rolar, vai acontecer, e as pessoas, vão consumir, vão curtir. Cara, bom demais, muito obrigado, essa viagem no outro lado, foi fantástico para mim, e acho que no futuro, quando, porque, quatro anos, você cresceu tanto, então, quatro anos em frente, quando você é um grande apoiador das Olimpíadas, do time brasileiro, todos os times brasileiros, você está em todo lugar, dobro, tipo, você vai voltar no outro lado, e você vai, você vai contar essas histórias, do último, quatro anos. E você, vai fazer um novo podcast, né? Quem sabe, a gente está consumindo podcast, nessa época, vai ser uma outra coisa. Verdade, verdade, mas, bom, obrigado, Roger, foi um prazer. Obrigado a você, foi um grande prazer.